Olá amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, qual a melhor atitude que você pode tomar na sua vida? Você já pensou? A melhor atitude que você pode tomar na sua vida é orar para que Deus tome as decisões para você. Você está entendendo, né? Não vá tomar decisões que vão te prejudicar, que estão passíveis de pecar, passíveis de errar, passíveis de você ir para o inferno. Em nome de Jesus, a melhor decisão que você vai tomar, a melhor atitude que você vai tomar é orar falando assim, Pai, em nome de Jesus, tome as decisões por mim, Pai, porque eu não quero tomar as decisões segundo a minha vontade, mas quero fazer segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, porque eu não quero ser eu que guie-me, mas eu quero que o Senhor me guie em nome de Jesus, sendo orientado diretamente pelo Teu Espírito Santo. em nome de Jesus, faça essa oração para a honra, glória, louvor e adoração ao nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Amém.